O Demônio Andar Solta Eu disse que sim, aí eu, dia após dia No mesmo local, o bicho começou Nada parecia correr mal A minha vida melhorara, de repente Dinheiro putas, vinho ver À minha frente, meses iam-se passando Eu tornava-me violento Um homem furiu-se em qualquer tipo de sentimento No sítio que ia, só arranjava confusão Balas, vacas, só passavam de raspão À noite não dormia, eu tinha pesadelos Vinha um homem grande, de cor e peles Mas de repente, tudo ficava diferente Ganhava forças e sentia-me otimamente Fazia coisas cara podre Em plena luz do dia A policia sabia, mas nada me acontecia Fazia coisas estranhas, eu sentia-me esquisito Eu punha as mãos no bolso, eu estava cheio de guito Marado, bêbado, drogado Em qualquer sítio que ninguém morlhava de lado Deixei de ver, a minha mãe batia na minha mulher O filho estava lá e eu não queria saber Só pensava em mim, na merda do bis Agarrado à tentação de manequisa Se ainda ia continuando e eu deixava-me levar Parecia um patinho na maré Sem saber nadar e nem sabia a merda Onde me tinha metido Ouvia sempre vozes mais no meu ouvido O mal vencia o bem, não conseguia fazer nada Eu via tudo, mas a alma dava congelada Fui ter com o homem e disse o que estava a passar Que não queria continuar Era melhor o bis e terminar Eu já estou farto, não aguento mais essa vida Ele respondeu E traz-te, já não tens saída Vais fazer o que eu quiser Vais ouvir o que eu disser A partir de agora, não tens filho nem mulher Quantas mais vidas tirares, a tua força aumentará Quanto mais eu te mando, a tua vida aumentará Foi a primeira vez que o seu rosto eu consegui ver Reconheci eu de algum lado, eu era o demônio do pesadelo Deus ajuda-me, ele não faz-me o que quiser Eu tenho família, tenho filho e mulher Eu tenho amor dentro de mim, força, coragem O ódio que eu tenho é só de passagem Vou te fuder de morro, seu filho da puta Vais pagar por todos que fiz chover Sem terem a culpa de ouro em volta para o inferno Não devias ter saído A tua voz feia já nem estar no meu ouvido O teu próprio menino é que te vai matar A força que me deste, em ti eu vou usar O ódio que me deste, é para te arrebentar Porque a fé é muito forte e nada pode derrotar O diabo tem cara de jeito, olha bem à volta dele Pode não estar à frente E de repente sente, sente Deus é fé que nos guia para sempre O diabo tem cara de jeito, olha bem à volta dele Pode não estar à frente E de repente sente, sente Deus é fé que nos guia para sempre O diabo tem cara de jeito, olha bem à volta Ele pode não estar à frente E de repente sente, sente Deus é fé que nos guia para sempre O diabo tem cara de jeito, olha bem à volta Ele pode não estar à frente E de repente sente, sente Deus é fé que nos guia para sempre E é pra sempre que os efeitos, que os efeitos, que é pra sempre